Olá, Renzos e Valentinas! A Khloe Kardashian fez o aniversário dela de 36 anos E esse vídeo aqui quer dizer que Chegou a hora da gente falar da decoração da festa da Coco E essa decoração tá assim, tão especial Que eu resolvi dedicar um vídeo inteiro Só pra gente futucar um pouco sobre Como que essa festa foi decorada, né? Aliás, eu sou o Breno, né? Breno Moreru, sou sommelier de tretas gringas E me segue lá no Instagram também É arroba Breno Moreru E no Twitter também igualzinho Arroba Breno Moreru Igual tá escrito aqui embaixo Mas aí você fala assim Breno e os convidados? Amore, eu também fiz um vídeo dos convidados Eu me empolguei, né? Ia dar mais de 40 minutos de vídeo Eu falei assim, não, não dá Então temos convidados e decoração Convidados, você assiste aqui nos cards e decoração Só continua aí, entendeu? Pega um belisquete, sei lá Bora! Vamos começar da pré-festa Que foi o quê? Os arranjos de balão E o arranjo de flor de quem? Da Malika A Malika adora umas flores Toda vez que ela aparece no seriado E aí tem lá uma festa A Malika chega com as flores A floreira, né? Lindo! Eu não entendo essa sanha das Kardashian-Jenner Com esse tanto de flor Um trem assim É chique? E tem umas babas verdes Caindo Aí tem umas pétalas Uma betela de pétalas Ai, sei lá Eu acho barango Eu gosto de flor, mas assim Não sei, me deixa enjoado O cheiro Eu gosto de cheiro sabe de quê? De like Deixa o seu aí Pra eu sentir o cheiro daqui Vamos falar da parte que eu gosto Comida Eu não sei o que é isso Pra mim, eu falaria que é vela isso Mas não sei Eu acho que não é vela não Porque a vela tá do lado Será que é o quê? Um bolo? Tem até umas veias douradas Festa de rico, né? Ouro até nos bolos Aí tem uma flor em cima Como que você come isso? Será que é tipo inhabenta? De chocolate? Nossa, me dá até uma água na boca aqui O que você acha que é, hein? Vamos pra próxima comida Batata frita Batata frita é o alimento Que reúne todas as tribos Veganos Vegetarianos Carnívoros Só no único Quem come cru Batata frita é bom demais Salivando novamente E aí chega a parte O que? Da gordura, né? Isso aqui é só donut Não tinha salgado na festa? É isso que eu não Gente, o brasileiro Pode falar o que for Mas o brasileiro Sabe servir a comida na festa A gente tem cachorro quente Coxinha, padinha, kibe Se eu pudesse Eu vivia de comida de festa Sem se contar Que a gente sabe fazer doce, né? Beijinho, brigadeiro Cajuzinho Moranguinho Eliella Que é chucha pelé O doce de leite ninho Com chocolate Tem também Parece que é mini milkshake Mini vitamina Aí esse trem Ficou lá No sereno Mas eu acho que esquentou Vitamina quente Não vem me inventar Aí eu acho que essa parte É só mais decorativa Ou seja Desperdício Ai, serve biscoito Na festa Sério Se eu fosse ter um negócio Ia ser Ensinando o gringo A fazer festa Porque eles não sabem Se quiser entrar comigo Nessa empreitada Escreve aí Comenta Tem também Um sanduichinho Parece Que é pão E um trem rosa Será que é queijo rosa? Deve ser gostoso Esse aí eu dei moral Esse sanduíche de coração Muito fofo Muito fofo Gostei Agora vamos aí Para uma prévia Da decoração Da festa Que para mim Mais parecia Um chá de revelação Será? Não sei Vamos continuar Aí a gente vê que Nessa parte Eles não economizaram Na mesa de guloseimas Nessa parte Está até uma festa brasileira Assim, sabe? Sués? O que está escrito Com essas letras coloridas? Sués? Suítes? Mas faltou O E E o T, né? Sués Está feio Também teve As rosas Ó, flor Até manda parar Imagina você vai pegar um doce E aí tem um cheiro de flor Subindo Tira o meu apetite Eu gosto de flor Mas em excesso Não Não Cupcake Tem sorvete Deve ser glacê Com aquela casquinha Que passa o tempo Aí ela fica mole Não me desce Parece que eu sou chato Para comer Mas eu não sou não Eu gosto É de comida boa Não é de comida xeixeleta Isso aqui está com cara de comida xeixeleta Uns cookies Ok, o cookie eu comeria Ok, o cookie eu comeria Aí tem uns pacotes Uns bombom Ah, agora você está falando minha língua E também uns Parece que é brownie Pirulito de chocolate Gostei Acho que deve ser bolo no palito Isso aqui também Uma coisa que eu dei moral Que é o quê? O souverte da coco Devia estar uma delícia Ninguém servindo Deve ter tirado essa foto Antes do povo chegar Vamos ver o que é a calda Tem calda de chocolate De morango Gostei E tem os barangadãs que você coloca assim no sorvete Gostei da ideia Parabéns Agora a gente vai para a decoração de fato Que inclusive Foi na casa de quem? Na nova casa de quem? Na mansão de quem? Nossa pobre menina rica Cristal beiçudo Kylie Jenner Eu já falei dessa mansão aqui Num vídeo analisando a quarentena De Kylie Jenner e de Travis Scott Vai lá ver Eu vou deixar aqui nos cards Tá? Só clicar aqui A decoração Tá assim Uma coisa Chá de revelação Tá Mas tá bonito Tem um excesso de balão de flor? Tem Tem flor no chão E o balão na árvore? Ei Tem uma coisa errada aí hein Cadê a coerência? Aí tem mais balão Com o nome da Chloe Umas velas E uns corações De flor na piscina Também fúnebre né? Eu não gosto não Não vem falar de morte comigo não Que eu não gosto Agora a gente vai ver Que é o mais de perto Aí tem uma lareira Esses balão Esses balão devem ter estourado tudo Com o calor da lareira Nossa E eles não economizaram No coração na água não né? A vitória rege A decoração de flor Se a festa da Storm Tinha cabeça O que eles pecaram em excesso aqui Foi o que? As flor Oh lady Uns biscoitos gigantes Desejando um happy birthday Happy birthday Deve ser gostoso Mais balão Eu tô falando Balão e rosa Balão e flor Hum Aí a noite Ok A graça Do coração de flor Que tem o que? Luzes Eu achei bonito Nessa piscina azul Zulão Com esse coração de luz Brega Imagina Imagina Jamais Eu se eu tivesse nessa festa E tivesse tomado umas Olharia pra essa decoração Nossa eu ia estar no espaço Já que esse tanto de luz E o perigo né? Essa piscina no meio de tudo O povo trançando pra lá e pra cá Hum Vai saber o que não deu nessa festa né? O que os momentos não postados Diriam sobre essa festa? O que eu achei dessa decoração? Rosa Balão E rosa A rosa flor E a rosa cor É dedo da Kylie Mas calma Que esse Esse é só a preliminar Da decoração Porque tem mais Teve também o que? Muito desperdício Cobrir o teto inteiro de balão Não basta o plástico Que a gente tem no planeta já né? Kardashians Vocês são responsáveis Pelo desperdício De tanto plástico Que esse balão Pelo amor de Deus Por falar em desperdício Me explica essas máscaras Que mais parece calcinha Parece sabe o que? Mods de cachorro Quando a cadela tá menstruada Eu acho que chega uma hora Que elas começam a fazer Essas palhaçadas Só pra render comentário Nas fotos Não é possível Me explica o que que é isso? É o álcool em gel Álcool em gel Feio E a cabeça da Khloe Tá lá né? Na máscara No álcool em gel Mas isso não é tudo pessoal Tem muito mais cabeça da Khloe Aí esse guardanapo É uma publi velada Da empresa de pele De Kylie Jenner Por isso que eu acho Que foi a Kylie Que organizou Essa festa Tá o mesmo rosa Que ela usa A mesma fonte Daí ó Do guardanapo E dos produtos da Kylie Ó Kylie Para de ser mercenária Não me canso De dizer isso aqui Nesse canal Oxe mulher Tudo é dinheiro Vai curtir a vida Deixa sua irmã Ter a decoração Da festa dela Sem tá ligada ali Ó No dinheiro Oxe Cansei de falar também Chega Próximo assunto Sabe o que eu falei De cabeça Mais um motivo Que tem dedo Que tem dedo De dona pobre Menina rica Cristal De corrente aqui True Não E parece que Enchou a cabeça Da Khloe Né Ah não Muito feio E aí na festa Da Storm Também tinha umas almofadas Vai lá ver o vídeo Que você vai entender Aí tem a Malika Com moletom Todo mundo se rendeu A moletom Pegando na teta Da Khloe Que na almofada Essa almofada Tá até ok Mas eu não gostei Dos braços cortados Sei lá Tivesse feito Só uma coisa mais Estátua grega Sabe Aí tem a Kendall Não vou dar palco O Travis Que apareceu aqui Olha só de Keké Também pegando na teta Da Khloe Por debaixo Ah Travis Você acha que eles voltaram? Capa da nós Kylie E Travis voltaram? Eu acho que sim Eu fico imaginando também Que festa de povo rico É cada um querendo vender O seu peixe Né O Scott Foi lá E tratou de vender o dele Que ele também colocou Um moletom Customizado Parabéns Coco Festa de rico Deve ser um saco Né É só o povo tentando Se promover Ninguém deve curtir a festa Só quando beber os goró Tudo É que fica lá Curtindo Ai Deve ser ruim Né Uma festa vazia As pessoas estão ali Por interesse Nossa Estão militantes demais Antes da gente ir assim Pro mais barango Dessa festa Vamos falar dos Bolos Que não foi um bolo Foram três Coco Teve recebidos De aniversário Também Né Uma Kardashian Muito bem sucedida Teve esse bolo Que eu não entendi É um bolo Balão Ai tem Nuvens de balão Nossa Para de colocar Balão e rosa Em tudo Caramba Combinadinho demais Me irrita Ai tem uns ovo Com a cara da Chloe O bolo Pão árabe Empilhado Horroroso Ai teve outro bolo Que bolo brega Umas fotos da Chloe Com a True Eu não gostei A foto Horrorosa Do macacão Recebido né Tem que postar Agora o bolo da festa Eu gostei Parecia um bolo De casamento Parecia Mas tem o macarrão Que é esse doce francês Que é caro demais É um suspiro Que não tem muito gosto É mais o status Não cabe essa discussão Aqui no vídeo Não vou te julgar Por comer não Eu também acho chique Principalmente Quando a Blair de Gospiguel Eu ia lá e comia o dela Até o dia que eu provei No Brasil E em Paris Tutupão E o gosto era Desapontamento Mas tem uma cascata De macarrão Descendo no bolo A bendita da rosa Nossa senhora É da rosa palmeirão Esse aniversário Para quem assistiu Porto dos Milagres Rosa palmeirão Chiquíssima Ícone Mas o bolo é legal É legal Tinha uns incenso Para chamar espiritualidade Mas Se o bolo está bonito Tem uma coisa Que não está tão bonita assim E é o que está gritando Que tem dedo da Kylie Nessa festa A gente vê aqui a True A filha da Chloe Que estava combinando Com a mãe Ai que lindeza E a Chicago Aí você fala assim Ai Breno Que legal As meninas brincando Com o escorregador Elas tudo são mãe Pensam nas crianças Temos aqui A Chloe Combinando com a filha Olha a bota da True Que coisa mais linda Olha a mão da Chloe Cheia desses anéis Comissão da Chloe Linda foto Linda 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 Que linda Linda Ai que linda 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 Que linda 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 E aí a gente vai subindo Nossa é um escorregador Rosa Um pula pula Legal Mas aí é que a gente tem A revelação Desse escorregador É a cabeça Da Chloe Gigante E é aí que tá me gritando Que a Kylie tem dedo nisso É a mesma casa É o escorregador É a cabeça da mulher Em tudo O desperdício Kylie E o rosa né E a publi velada Da marca de pele dela Que eu também não vou ficar dando palco Pra você não Kylie Você é mercenária Nossa Cagado na cabeça Da Chloe O nariz No Você imagina a Chloe Chega assim Alguém tampando o olho dela E a surpresa Que eu mais Investi tempo Pra você Chloe Surpresa Haja botox Pra permitir A expressão De desespero E tristeza Que olhar pra esse negócio Não deve dar Mas o bom é que o botox Segura né Então a expressão Não é muito drástica Não É só um riso De desespero né Apesar dos pesares Essa festa Não tá assim Tão escalafobética E aterrorizante Quanto a festa da Storm Que foi a que eu já falei Aqui no canal Então a minha nota Pra essa festa Seria Oito Eu gostei Tava coesa Tava chique Um pouco chá de revelação Sim Detalhes desnecessários E talvez muito desperdício Sim Por mais que tenha muito dedo De dona Kylie Combina com a Chloe Kylie soube Pensar na cliente Nessa festa Então Oito Acho que oito vale Mas e você Você gostou dessa festa? Me diz aí Aproveita E se inscreve Deixe o seu like E me segue no Instagram Arroba Breno Moreru E no Twitter Arroba Breno Moreru Um beijo Te espero no próximo vídeo Viu neném? Cê? Tchau 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 Tchau